Quixaba de Carvalho, brasileiro, casado, construtor, filho de Nelson Corrêa de Carvalho e a Medina Quixaba de Carvalho. Senhor, se Chaba, o senhor tem alguma relação de quarentena, com uma amizade íntima ou inimizade com os acusados de João Marcos Torcho e Ribeiro, e ocorre o Natal Barbosa e Carvalho, né? Não sei. E com as vítimas desse fato aqui, que foi denunciado contra ele, que está com uma caminhada, que vai dar, porque o senhor tem uma relação de quarentena. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, pode ser preso para acessar, se assim quiser. Inicialmente, o senhor responderá as perguntas do advogado nomeado para o ato aqui, representando o acusado Natal Barbosa Carvalho Neto, que foi quem o arrolou como testemunha. Depois, o advogado que representa o senhor João Marcos Torcho e Ribeiro, e por último, o Ministério Público. Se necessário para esclarecimento ao senhor Rodrigo. Então, André. Bom dia. Queria saber, assim, se você não tivesse uma retrospetiva de como você soube esse acidente, como que ele aconteceu, como que você ficou sabendo? Se fizesse um resumo de toda essa história, que eu gostaria de dar uma lógica aí. Percebo. Mas como eu fiquei sabendo, né? Isso. Ele estava no street, quando um amigo meu me ligou, dizendo que tinha acontecido um acidente com o Bolsonaro, com a mãe, que teve um momento que eu me preocupei, porque o Guilherme é um joelho e a empresa estava muito presa, né? Eu me preocupei muito, né? Aí, em contato, o que tinha acontecido, né? Eu tive esse acidente na estrada com Deus, com o Guilherme, de Araguaína para cá, e justamente nesse dia, era para eu estar junto com eles. Mas que dois, né? Quer dizer, foi assim. E em relação aos detalhes do acidente, se depois disso você conversou com alguém que teve notícia, que eles, os ocupantes desse veículo, se fizeram me achando de uma porta, alguma coisa nesse sentido, você ficou sabendo disso? Não sei. Você esteve no local do acidente? Não. Com relação à Kassama, da forma, você ouviu algum comentário sobre o local onde ela estava estacionada? Sobre a batida em si, você soube de alguma coisa? Não. Só isso. Eu estou tentando perguntar também. O senhor lembra se tinha, ouviu falar se tinha um buraco na pista, ou seja, nesse sentido? Não. Só que eu ouvi falar sobre a Kassama que estava estacionada, né? Não estava bem posicionada no sentido que estava, né? Estava um pouco dentro da... Fui comentário, né? Mas eu não via, não posso afirmar, né? Estava um pouco do lado da pista, né? Não estava bem estacionada. Mais dentro da Rúdia Mix. É, do lado da Rúdia Mix, correto. Eles falaram, né? Comentário, mas... O senhor conhecia o João Marcos? Eu sim. O engenheiro? Eu sim. O senhor já viajou com ele? Já. Mas tem informações aqui nos aulas que dizem que ele gostava de poder bastante, sabe? Uma vez que o senhor viajou com ele, ele realmente apertava um pouco mais perto, não? Não, não. O mais cuidado, o maior que ele tinha, no momento em que ele tinha nada, nesse sentido, né? Você só saiu quando você botava em si. João Marcos. João Marcos. Você saiu quando ele botava em si, porque ele tinha uma armada nisso, né? Sim. Seria o esp модulha, né? Eu sei que a gente, tipo isso... Isso aí. É, isso aí e ele... iga... Bom, p da minha rodadeira! Bruno, que sai a livrinho essa por notificação? Matei, tal assim. Saúdo és, galera. Muttaando, meus fatos, Sim! Seja para fazer um,